Assista hoje, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, nos cinemas de todo o Brasil. Ah, e tem um look nesse filme também. Valeu! O que é isso? É uma lata gigante que anda sozinha? Não tá andando sozinha não, Encantada. Parece que tem um motorista ali. Ai, legal! Então é tipo uma carruagem. Mas, onde estão os cavalos? Cavalos? Com licença, senhor. 4h30, uma passagem? Pra onde estamos indo? Pro reino de Jucebra? Oi! O que é isso? É algum tipo de roda do futuro? Isso daqui parece um cavalo gigante? Não me diga que a gente tá dentro do cavalo! O que é isso, rapaz? Sai daqui, pô! Você não leu o que tá escrito ali não na placa? Não leu não? Desculpe. Olha a bala! Um real, olha a balinha! Um real, olha a balinha aí! Balinha, um real, olha a bala! Olha a bala! Olha a bala, balinha, balinha, um real, um real, olha a balinha, alguém? Vai querer a balinha? Olha aí! Caiu, caiu! Caiu? Caiu o que, moço? Caiu o preço! Quem vai querer a balinha? Quem vai querer a balinha no precinho? Olha a balinha no precinho! Aí, quem vai querer a bala aí? Um real, cara! Olha a balinha no precinho! Isso... Isso é... É doce! Eu quero, encantada! Muito bem, é um real! É... Tá, eu... Eu tenho aqui em algum lugar! Onde? Ah, achei! Tá aqui! Ê, isso aí... Isso aí não é um real, não! Eu não aceito essa moeda, só aceito dinheiro, cartão ou pix! O quê? Mas eu não sei o que é isso! É, muitas vezes eu também não sei o que é isso, cara! Mas, enfim, vou evoluir aqui! Olha a balinha! Quem quer a balinha aqui, ó! Balinha no precinho! Puxa, mas... A minha moeda... Ela é feita de ouro! Serve? Opa, meu chefe! Olha aqui, ó! Então, pra você, aqui é uma promoção! Você me dá isso daqui... E eu te dou, ó! Duas balinhas! Fechou? Fechou? Beleza! E aí, ó! Mais alguém? Mais alguém? Quem mais aqui com a balinha? Balinha, um real, hein? Um real! Chefe? Olha, Lu! Que diferente! Eu nunca vi barraquinhas de vendas assim! E os castelos daqui? Parece que diminuíram! Olha só! A praia! Que legal! Ai, eu tô tão cansada! Eu quero me sentar em algum desses tronos! Claro! Com licença, súditos do reino de Lucebra! Será que alguém pode ceder um trono desse para minha irmã, princesa encantada? Tá bom, flor, tu vai de carro, pô! Tá mole! Brincadeira, hein, pai! Cada um que aparece, pô! Ei! Ela é a princesa do nosso reino, por favor! E aí, menina, tá fantasiada assim por quê? Carnaval e Halloween ainda não, pô! Eu sou uma princesa e ele é um príncipe! E essas são as roupas da realeza! Aí, galera! Alguém liga pro espíssimo, que deixaram os dois malucos escapar, hein! Eu acho melhor a gente ir pra outro lugar! Venha comigo, Lu! Encantada, essa linda camponesa cedeu o lugar pra você! Pode se sentar! Ai, obrigada! É... Acho que não cedeu, não! Ei! Que tipo de orquestra sinfônica é essa? Tá maltratando meus ouvidos! Com certeza não é uma música barroca! Ai, tirou onda, hein, colega? Pô, dança muito, hein! Com licença, plebeia! Será que você pode nos informar onde nós estamos? Hã? Não, aqui é a barra! Mas estamos a caminho de Nova Iguaçu! Nova o quê? Barra? Irmão, eu acho que no nosso reino não existe Nova Iguaçu! Será que são novas terras anexadas? Precisamos consultar o mapa! Ó, todo dia eu tenho que matar um dragão nesse lugar, pô! Não aguento mais! Dragão? O quê? Não! Onde? Eu fui embora daqui! Abre a porta, motorista! Ô, fica na tua aí, parceiro! Eu, hein! Ah, não é nada não! É só um maluco aqui perturbando! Maluco? Como ousas, plebeu! Prepare-se para enfrentar o Príncipe Lu! Irmão, o que foi isso? Deve ser o tal dragão que ele falou! Ai, cadê? Abre a ébra, abre a ébra! Eu não perdi agora, eu sou do misculante! O quê? Ok, você pode mostrar isso aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Ai, meu vestido! Toma aqui, toma aqui! Toma aqui, toma aqui! Perdi! Perdi! O que é isso? Eles nos entregaram presentes? Acho que finalmente eles reconheceram que estavam falando com uma realeza, né? E nenhum sinal desse dragão até agora! Ô, ô, ô! Tem dragão nenhum aqui não! Foi só uma fechada que eu levei ali do carro, mas tá tudo bem! Ô, ô! Bom, é... Pelo menos agora sim tem lugar pra você se sentar, encantada! Escolha! Ai, Lu! Eu acho que você assustou os passageiros! Guarda essa espada! Ó, chegamos no ponto final, hein? Pode descer todo mundo! Uhul, no abrigo azul! Pelo amor de Deus, hein? Cada coisa que eu vivo aqui todo dia, parece até história de filme isso aqui. Pelo amor de Deus, hein? Assista hoje, Príncipe Lu e a Lenda do Dragão nos cinemas de todo o Brasil. Ah, e tem um look nesse filme também. Valeu! Príncipe Lu e a Lenda do Dragão Príncipe Lu e a Lenda do Dragão 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 Obrigado.